A final do campeonato, Márcia, aconteceu no ginásio Carlos Jansen e Timon com as equipes P25 Caxi e Tático Old Boys. Esse torneio aconteceu para movimentar o ex-atletas e atletas na ativa. A competição avaliou ela positivamente, porque é difícil você ver hoje em dia atletas nessa categoria praticando basquete. Você vê como chamado pelada em bairro 25 e em outros lugares. Então é muito bom para o esporte ter essa categoria no basquetebol. A competição amadora reuniu os jogadores do Maranhão e do Piauí. O certinho do torneio Anderson Macaxeira é ala do P25 e falou sobre a qualidade do campeonato. Estão de parabéns, bem organizado, todo mundo participando. Então foi um campeonato muito bom. No jogo o P25 comandou todos os quatro períodos, mas com pouca diferença de pontos. Os três primeiros foram tranquilos e as duas equipes estavam em um jogo bastante equilibrados. Inclusive nos ânimos, mesmo se tratando de uma final. Mas no último período o caldo começou a engrossar e as duas equipes se estranharam. Os cinco minutos finais foram os mais longos da partida e sempre com risco de empatar. Até que o P25 alargou a diferença sobre o tático e ganhou por 63 a 59. Puxado, disputado. Eles eram favoritos, né? Mas não levaram, então a gente se sabe o vitorioso e campeão da competição. Chegamos na final com mérito nosso, também com equipe muito boa, também qualificada. Primeiro, segundo, terceiro e quarto período foi uma troca de seis tempo todo. No final a gente dormiu um pouco, deixou a equipe, eles encostaram no placar, depois nós acordamos de novo. Mantemos a diferença de quatro, cinco pontos de diferença e aí somos campeões agora. Tchau, tchau.